Hoje eu vou sair, só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi, pra me divertir, e você aí? Deus Pai, nós te glorificamos, damos graça pela honra que o Senhor nos concede de estar presente nesse dia tão especial desse casal. Que a Tua presença seja constante nessa cerimônia, não só a Tua presença, mas que o Senhor manifesta, oh Pai, a Tua graça sobre todos nós aqui nessa tarde. Fica conosco desde agora e para sempre. Amém. É o nosso feat, é o nosso feat, é o feat, você é hit. É o feat, você é hit, é o feat.